Tá gravando aqui, tá gravando Fala minhas meninas aqui, fala do Ken Jackson E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês Cê já foi tela Não apertar É que é pra 1 Cê já equipou? Não Já equipou 1 Já? Ok, coloca Não Aqui Não, eu ia apertar Pegar o de diamante, velho Eu apertei no de diamante, mas sumiu Não, mas é que eu tô com textura Não Tá com 6% Uma tronk mob Bizarre Vai Deixa eu entrar no mapa Você foi teleportado A para 25,50 Você também foi Pegou logo Ok, agora veste Como é que cê tá? Oita, pega Quebrei o mapa Tô bem bonito Não dá É, ok Aperte new game Ah, onde que eu tô? Espera Espera Tô indo Aê, mano Aê, mano Ok, primeiramente Não está vindo no jornal Noite 1 Eita, eu quebrei tudo aqui Cara, eu tenho medo de escuro, tá? Ok E aí, mano Você tem que vir aqui Eu vou mostrar o lugar que você tem que ficar Pode ir? Ok, pode ir Cara, eu esqueci de pegar a flecha Sério? Sim Você vai ter que entrar aqui Vai assustar Você só vai ter que entrar aqui E pronto Não fecha Dá pra dormir? Eu tô em shift, mano Eu tô vendo onde você tá indo Porta não fecha Fechou É pronto O que que é isso? É um negócio Beleza? Oi, criança Espera aí Deixa eu entrar aqui Ai, cadê, cadê? Ai, socorro Apera o bloco Caramba Caramba O que que é isso? Não vale Você que colocou, velho Você que colocou Eu só posso pegar alguns Ai Não vale Não, não vou colocar no coiso Não vou voar Tá atacando choque em você O que? Tá atacando choque Eu não tô morrendo Você tirou a porta e Trocou pedra Não tem nada Ah, não tem nada Beleza João João Fala aí, João Você não pode pegar muitos É Eu só fiz quatro Para Quanto você pode pegar? Não sei Não sei Ah, não Ah, não Peraí Ah, não dá Não sai Babosa Não Tchau Tchau Ah, não Não tem como Ah, não 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 Uma pessoa Peraí Ah, não Provavelmente eu tô sob a visão Tá Você não tá no shift Ah Deve dar pra ver Que você tá por aí Todo o seu celular E aí Você não tá no shift Não Não Ah, não Vai Sai da posição Peraí Peraí Não tá o volume Pronto No shift Peraí Eu fui longe Eu fui bem longe Cara, eu só sei que eu tô muito longe Cara, eu tô muito longe O que? Nada O que? Nada Eu tô até aí Mata você Tentou? Tô colocando barraquil Ah Eu vou colocar barraquil Eu coloquei barraquil Você Ah Você já tá Eu já sei onde você tá Mano Cadê você? Cara Não, não, não 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 Eu não tenho Não posso aproveitar as coisas Não acredito Acabei de mudar de lugar Cara, eu vi uns fogos Já te fiz um negocinho pra cá Então Era seu Que você tava soltando Eu tava atrás daqueles bichinhos Sabia? Não Sabia também Tô aqui onde a acção de diz Cacaca Cadê você? Você que é o bagulho? Agora sou eu Esconde aí Vai no negócio do guarda Vai no negócio do guarda Pera aí Você vai sair quando quiser? Na verdade vai no negócio do guarda Que eu vou tá me preparando Vou cortar Tchau Tchau Tchau